Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados, a intervenção anterior já fez um pedido ao Governo, veremos se ele é ou não depois acedido pelas bancadas parlamentares, que é de decorrência de baixar à Comissão Sem Votação este diploma. Ele de facto é extremamente extenso, é bastante profundo pelas matérias que quer resolver e às quais quer atender. Na nossa parte, obviamente, ele não mereceria na generalidade um voto favorável, mas temos disponibilidade para na especialidade podermos esgrimir argumentos. É certo que partimos de paradigmas diferentes que o Governo faz para abordar este diploma, até julgando como próxima do Governo a intervenção do PSD, até da avaliação que é feita do pacote de solvência 2, porque foi apresentado pelo PSD como sendo um novo mundo da atividade financeira, que protegia as pessoas de todas as maldades que o sistema financeiro fez, mas veja-se, se o solvência 2 já está em atuação há algum tempo e mesmo assim em Portugal o BES existiu e não foi aí que teve qualquer tipo de problemas. Agora, não escondemos que há alguns rácios de solvabilidade que é necessário que alterem, isso aí o Bloco de Esquerda sempre tem exigido há muito tempo que assim seja feito, que é necessário que haja uma atenção redobrada na atividade seguradora como há na atividade financeira, porque elas estão intimamente ligadas, isso fazemos também com abertura e com empenho. Agora, não damos aqui a ideia de que o mercado, desde que tenha um regulador, está garantido que vai funcionar bem para as pessoas, isso nós não damos essa garantia. Até porque nós vemos novamente o BES que havia um supervisor e não valeu de grande coisa, já agora não é só o BES, é o BPN também, também havia um regulador e não valeu de grande coisa e sabemos bem que se houver força do Estado em cada um dos mercados em particular, é sim que o Estado pode ter uma intervenção que regule mercados, que tenha uma influência na atividade privada e que garanta os direitos das pessoas. Ora, foi exatamente aí que este governo atacou, porque a Caixa tinha uma vertente seguradora que era lucrativa, que tinha um peso importante no mercado segurador nacional e por isso poderia funcionar como uma atividade que garantia, junto dos outros atores privados, que eles se mantinham dentro de determinadas regras, determinadas condições para as pessoas, até condições de preço, junto dos cidadãos, mas o que o governo quis fazer foi privatizar a parte seguradora da Caixa Geral de Depósitos e eu repito, dava lucro e por isso não foi sequer a aplicação daquela ladainha de que tudo o que dá prejuízo tem que ser privatizado, não, dava lucro, centenas de milhões de euros de lucro por ano e mesmo assim o governo privatizou por uma pataca e meia. Ora, aqui percebemos como não há regulador que resista, não há legislação que resista quando o Estado não tem uma voz ativa no setor em particular e é isso que nos garante este governo e esta maioria com as escolhas que fizeram e por isso este diploma aparece aqui caído do céu, vindo como uma cegonha agora mandado não de Paris, mas de Bruxelas, mas não muda verdadeiramente nada de fundo porque o que de fundo poderia ser mudado, este governo verdadeiramente não quer mudar disso.